Olá, eu sou a Tabata Romero e hoje eu vou ensinar a você dicas e truques de como confeitar um bolo perfeito com glacê. Vamos começar? Quando eu vou decorar um bolo, eu gosto de separar os processos em quatro partes. Nivelar, montar, glacear e decorar. O primeiro passo sempre é nivelar o bolo. Fazemos isso para facilitar a montagem e deixar o visual mais harmônico. Um bolo bem nivelado não cai, não entorta e assim você pode deixar o bolo cada vez mais alto, sem grandes problemas. Aqui eu tenho dois bolos de 20 cm de diâmetro e é muito importante que o bolo já esteja completamente frio para que a gente faça o processo de nivelamento. Primeiro, marque a metade do bolo com palitos de dente. Depois, você vai passar uma linha de costura pela lateral e vai puxando dessa forma até passar por todo o bolo. E pronto, bolo cortado. Para separar as duas metades, você vai precisar de uma folha de papel manteiga e uma espátula. Uma folha de papel manteiga você coloca sobre o bolo. E com o auxílio de uma espátula, você vai virar o bolo em um movimento único e sem medo. E pronto! Essa parte de baixo aqui está super retinha, super nivelada. E a gente vai nivelar a parte de cima do bolo. Pode ser que ele fique um pouco mais fino que o de baixo, mas não tem problema. Como a gente vai rechear, ele vai ficar alto do mesmo jeito. Para nivelar o topo do bolo, você pode usar uma faca grande. Se ela for maior que o bolo, melhor ainda. Ela tem que estar bastante afiada para que você possa cortar o bolo, nivelar, sem correr o risco do bolo despedaçar. E agora, vamos começar o segundo passo, a montagem. Para começar, aqui eu tenho a primeira camada de bolo sobre um prato. E aqui, eu tenho os recheios que eu vou utilizar. Nesse caso, eu vou usar para recheio e para cobertura. É um tipo de glacê especial que eu faço e que mais para frente eu posso ensinar para vocês. Primeiro, vamos fazer uma linha em toda a borda da superfície do bolo. É como se fosse uma espécie de barragem para que o recheio não escape. E agora, eu vou preencher o interior dessa barragem com um recheio de outra cor. O efeito visual do final é super legal. Aí, eu aplico o recheio rosa dessa maneira. E depois, espalho ele com uma espátula. E vejam só, terminamos nossa primeira camada de bolo e recheio. E agora, vamos para a segunda. Você pode colocar a segunda camada com as próprias mãos, se você conseguir. Se achar arriscado, use uma espátula. E eu vou aplicar o recheio da mesma forma que eu fiz na primeira camada. Só vou inverter a ordem das cores. E aí, podemos aplicar a nossa última camada de bolo. O nosso bolo está completamente montado. O que nos leva ao terceiro passo, que é o glacear. Eu vou cobrir o bolo com o mesmo glacê que eu usei no recheio. E aqui, não tem segredo. Você aplica e espalha. Sempre com a preocupação de deixar o mais lisinho possível. Você pode ir girando o prato do bolo para ter um melhor resultado. E nas laterais, a mesma coisa. E agora, vamos para o quarto passo. A decoração. E vamos começar pelas laterais. Com o glacê branco em uma manga de confeitar e um bico pitanga número 8, eu vou fazer umas pequenas alças nas laterais aqui, começando na superfície. Deposite o glacê, deixe ele escorregar e termine na mesma altura. Faça isso em todo o entorno do bolo. E agora, vamos dar o acabamento na parte de baixo com o glacê rosa. Aperte a manga na posição e alivie a pressão antes de levantar a manga. E aí, levante para formar esse biquinho. Faça isso no entorno de todo o bolo. E no topo, nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos na parte de baixo. Deixe as florzinhas bem conectadas para o visual ficar mais uniforme e fofo. E pronto! Agora que eu já terminei a parte do glacê de cima, eu vou finalizar com esses confeitos coloridos. E aqui está o bolo finalizado! Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e que essas dicas sejam bem aproveitadas por você. Eu sigo aprendendo a cada dia a mais e eu fico muito feliz e satisfeita de saber que você também está aprendendo comigo. Então, se você gostou do vídeo, dê seu like e se inscreva no canal que toda semana vai ter vídeo novo. Muito obrigada e até semana que vem! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri